Eita, tomei, tomei. Eita, não morreu, né? O cara tá focando o seu carinho. Eu sei. Vira, vira aí. Vai, vira, vira pra mim, vira pra mim. Acabou tudo, bala. Acabou muito, calma. Calma aí, gente, calma muito. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.